Obrigado Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. A Sra. Ministra referiu há pouco o concurso para a contratação de mais 240 oficiais de Justiça. Na comarca de Porto Oeste, que haverá os municípios de Penafiel, Paredes, Passo Ferreira, Lousada, Amarante, Marco Canavês, Baio e Felgueiras, é urgente a contratação de mais 16 oficiais de Justiça para o Ministério Público. Temos também informação de que são precisos 4 magistrados do Ministério Público. Pergunto quantos dos 240 estarão destinados para a comarca de Porto Oeste e para quando a colocação dos 4 magistrados. É também urgente a requalificação e a modernização das instalações das Procuradorias do Juízo do Trabalho, Centrais, Criminal e Civil e Locais, que se encontram degradadas e que em Penafiel estão alojadas há anos num módulo muito precário e sem acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Aliás, no Tribunal de Penafiel, quem tiver mobilidade reduzida e utiliza cadeira de rodas para se deslocar não tem acesso ao piso superior onde se encontra a maior sala do Tribunal e onde se fazem os coletivos. São os próprios funcionários que carregam a custo as pessoas em cadeira de rodas para essa sala. E já agora, para quando a existência de instalações adequadas para os oficiais de Justiça do Ministério Público em paredes, que trabalham numa cave sem dimensões suficientes, nem condições dignas para trabalhar, com um acesso labiríntico e, outra vez, sem acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Senhora Ministra, tudo o que expus contraria à sua tese com as pessoas, pelas pessoas e para as pessoas estamos a fazer acontecer. Quando acontecerá a ampliação do Palácio de Justiça de Paredes, uma obra anunciada há cinco anos através de protocolo acelerado entre a Câmara e o Instituto de Estação Financeira e Equipamentos da Justiça. E, para terminar, quando está prevista a construção do novo Palácio de Justiça em Falgueiras. Muito obrigado.